Ontem, no final da tarde, no início da noite, teve um fogo, uma queimada ali próximo ao posto Bigaton. Os motoristas que passavam ali pelo local ficaram assustados. É aquela, na rotatória ali, a entrada pra Santa Terezinha, né? Olha, o Vander fez essas imagens pra gente, Neto. E aí, ele, não sei se tem no vídeo, tem no áudio, mas ele disse que aí já estava baixa as lavaredas. Que subiu muito alta, né? E uma extensão muito comprida. Meu Deus! Olha isso, gente! E o tempo seco do jeito que tá, né? Foi ali, foi, esse aí foram imagens de ontem. Pra Santa Terezinha, né, Maria? É, ali na entrada de Santa Terezinha, você vê que são vários pontos, né? Vários focos aí de queimada. Tá tudo muito seco e ainda a queimada acaba dificultando mais a respiração. Deu trabalho pros bombeiros, foram até o local pra controlar as chamas, deu muito trabalho. Agora, você daqui de Piracicaba, área central, Santa Terezinha, né? E principalmente ali da Balbo, né? Puxa vida, que fumaça! Era daí, ó. Nossa, mas infestou a cidade de Piracicaba. O perigo é dos automóveis, né? Porque a fumaça invadiu a pista também. Um abraço pro drone, né? O Vander Drone, que fez a filmagem. Muito obrigado. Isso prejudicou muito os motoristas e também a cidade de Piracicaba. Infelizmente, uma queimada no dia de ontem.